O presidente Lula reiterou duas coisas. Primeiro que é muito importante que o governo do Irã revele flexibilidade nesse tema, porque nós desejamos que o Irã tenha o direito do seu programa nuclear para fins pacíficos, mas é importante também que a comunidade internacional se sinta confortável de que esse programa nuclear não está sendo utilizado para fins militares. E reiterou também a sua convicção, baseada em experiências passadas e na própria situação iraniana, de que sanções não só são ineficazes, mas em alguns casos podem até ser contraproducentes, até mesmo para os objetivos que estão sendo buscados.